Mesozoico Zoado é uma série criada por Rodrigo Henrique e conta o dia a dia dos personagens que são animais do Mesozoico, o nome já está dizendo e é uma ótima série, todo mundo conhece, então dispensa apresentações mas assim como toda série e filme, Mesozoico Zoado também teve as suas cenas cortadas e deletadas e principalmente personagens também e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje assim, não vai ser todos porque ele não me falou tudo ainda então esse vídeo terá em parte e lembrando, essa série é minha, então não tente copiar tem que pedir permissão para o Rodrigo também e para mim dessa série aqui de cenas deletadas e lembrando, essa ideia foi dada pelo meu amigo Carnotauro BR ele vai dar uma palavrinha dele, ele fez algumas animações aqui as imagens que serão apresentadas não são do Rodrigo Henrique e sim desenhos feitos por mim, pois as imagens oficiais infelizmente não existem então é isso, curtam o vídeo na rapidinha do hambúrguer de chulé era para o Walter se irritar com Brax por não ter aceitado o hambúrguer de chulé aí ele ficaria com tanta raiva que ele comeria o hambúrguer de chulé, mas foi cortado eu não sei porque o Rodrigo Corto, eu acho que não faria muito sentido ele comer assim se eu tivesse com raiva eu jogava fora né, uma coisa nojenta tem aí hambúrguer de chulé? temos, novinho e folha é, que nojo veio para mim um de samambaia mesmo no episódio do clube dos chifrudos haveria uma cena que o tirano e o rex passariam por um ritual dançando cheio de pinturas em volta de uma fogueira mas o Rodrigo acabou deletando por motivos desconhecidos ainda no episódio do clube dos chifrudos na cena que o tirano e o rex vão na prova que aparecem os carnotauros eu acho, não sei saber ao certo, que era no lugar dos carnotauros era para ser estigmolox ou no lugar do tap-tap ia ser os estigmolox eu não sei ao certo, mas foram cortados acho que a explicação mais plausível o Rodrigo ter tirado o estigmolox é pelo fato dele ser sinônimo do pachycephalossauro então, tecnicamente, ele apareceu então, aquele é o pachycephalossauro acho que o Rodrigo se baseou naquela teoria lá que o dracorex, o estigmolox e o pachycephalossauro são o mesmo animal ambos são estágios diferentes lá e tal eu acho que foi por isso aí, também, já tiraram as possibilidades de aparecer um nanotirano um anato titã e tal tecnicamente, eles vão aparecer já o nanotirano já apareceu o tirano e o rex, né eles são o tiranossauro rex tecnicamente, apareceu um Edmontossauro naquela cena lá o minignato vai comprar uma porta então, assim, é então, tecnicamente, eles apareceram, então não, mas não como a gente esperava, assim, o animal mesmo a outra cena deletada que eu não considero muito sendo deletada que é aquela tirinha lá que o Rodrigo fez que o Pinhoso vai perguntar se tem alguma coisa pra dor de estômago que na tirinha é o halo que tá mas no vídeo é o pterano assim, foi só uma mudança então, eu não considero muito uma cena deletada mas foi uma mudança, assim então, essas foram algumas cenas deletadas que foram liberadas no momento que eu fiz aí, provavelmente, terá parte 2 no futuro aí, então, fiquem aguardando vou ficando por aqui e falou, os créditos vão estar na descrição e tchau e aí, tchau e aí, tchau e aí, tchau e aí, tchau